Seis horas da manhã Estamos nos dirigindo aqui Para a Igreja Basílica Nacional Quando eu fui ajudar umas senhoras ali Botar a mala Para dentro do hotel As senhoras de idade com aquele peso enorme Aí eu ia trazer um pouco Mas aí já é a Basílica Sai do hotel e já é a Basílica Aí você procura a entrada Norte O hotel que eu ficava era a entrada sul Eu vou para o norte Se eu tiver saco eu vou para Campos do Jordão Provavelmente vá Vou ter que comprar um tênis Porque essa bota pesa demais Muito bruta essa bota para ficar andando Eu estou com muita dor no joelho Ontem eu fui dormir cedo Sete horas da noite Entendeu? Incrível E é isso aí Beijo grande Que Deus te abençoe e te guarde E você faz falta aqui Nesse frio Pode ter certeza que faz falta Os ponteiros se alinham Seis horas da manhã Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas Né? Sentido centro Para lá é a Dutra E é isso aí Beijo grande Fui 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 Fui